Fala galera, beleza? Um vídeo sério aqui pra vocês, galera. Vocês viram aí durante os vídeos dessa semana, o meu amigo Geantz, né? Que tava na CRF, que eu fiz os vídeos com a moto dele e tal. Galera, no último vídeo, galera, ele sofreu um acidente grave, viu? Grave assim que eu digo, não tão grave, mas se ele tiver sozinho, tinha sido um acidente muito grave. Beleza? E isso vai ficar aqui como alerta pra você que gosta de fazer trilha, cara. Não saia pra fazer trilha de moto, andar sozinho, porque é muito perigoso se acontecer um acidente e não tem ninguém pra te socorrer. Beleza? Quero que vocês prestem atenção num vídeozinho que eu vou botar agora, vocês escutem bem que ele desceu o morro na moto e eu fiquei filmando e eu escutei de longe os gritos dele. Aí eu corro, boto o celular dentro do bolso e vou socorrer ele. Presta atenção nesse vídeo aqui, ó. É porque não dá pra vocês verem aqui na minha câmera. Eu subi, aí quando eu cheguei aqui eu caí. É moto alto e não me cocei os pés no chão, sou muito baixo. A moto se calou, você acha que ele caiu? Virei, galera. Deu pra escutar os gritos dele? Cara, eu fiquei em panco. Quase que eu não conseguia descer lá com a moto. Quando eu cheguei lá, eu vi aquela coisa na armária. Cara, ele caiu na moto e o pé dele entrou entre o pneu e o paralama da moto. Eu vou mostrar aqui na minha moto aqui agora pra vocês terem mais ou menos uma noção e vou deixar aqui uma foto que eu achei na internet. Só que essa foto que eu achei na internet, o cara tá com as duas pernas. Só que a dele foi só uma e ficou queimando na descarga. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui na minha moto, só pra vocês terem uma ideia como foi. Bom, galera. Essa aqui é a minha moto. A moto dele é uma CRF, né? Então, a descarga, ela é alta, né? Que é uma CRF 230. A perna dele, galera, como a CRF não tem essa balança, não tem esse amortecedor, só tem esse aqui amortecedor no meio, né? A perna dele, galera, entrou aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó. E ficou queimando aqui na descarga a canela dele. Eu vou botar aqui uma foto aqui pra vocês verem. Viu aí, galera? Deu pra vocês ter mais ou menos a noção como o pé dele ficou. Ficou entre o pneu e o paralama. E ficou queimando a canela dele na descarga. Eu fiquei muito nervoso, quase que eu não consegui tirar, mas ele foi um cara muito calmo. E ficou falando pra me desacalmar e eu consegui tirar. Vou mostrar aqui um pequeno videozinho que eu fiz depois. Primeiro eu vou botar aqui a foto, vou tentar embaçar pro YouTube não apagar como ficou a perna dele. Eu vou colocar aqui um videozinho depois que eu conseguir tirar a perna dele, que a gente já tava já... Que ele já tava se recuperando já da dor. Beleza? Eu não filmei na hora, só me preocupei em ajudar ele a tirar a perna dele daquele lugar. Vou mostrar aqui o videozinho e depois eu concluo aqui pra vocês. Jâncio, meu Deus do céu. Tenho que filmar, Jâncio. Felizmente, viu? Isso aqui é uma história que nós temos que contar. Macho, Jâncio, não vamos sair pra andar de moto sozinho, cara. É, não, é. Eu parei, mano. Depois do... Não vamos sair pra andar de moto sozinho, cara. Não vamos sair. Puta que pariu, mano. Macho, eu tava lá em cima. Eu, cadê, cadê? Só se ele caiu, não escutei mais nada, Jâncio. Ei, mano. Eu tava fechando o seu corpo e eu comecei a sentir a perna queimar, mano. Mas... Cara, relaxa. Mente fria. Rapaz, meu Deus do céu. Esse arroz aqui. Depois eu explico pra galera. É porque tem que explicar, né, mano? Cadê que a putaria? Queimou demais a tua perna, Jâncio. Depois eu explico pra galera. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Cês viram aí como ficou a perna dele. Galera, não aconselho ninguém fazer trilha sozinho de moto. Porque a gente, quando sai pra fazer trilha, a gente, geralmente, a gente vê os obstáculos que a gente quer acelerar. A gente quer se afoitar. Porque se fazer trilha, dá uma adrenalina que você quer rasgar tudo mesmo, beleza? Então, eu não aconselho ninguém sair pra fazer trilha só, galera. Porque isso pode acontecer. Da maneira como meu colega tava lá, ele provavelmente não ia conseguir tirar a perna dele dali sozinho. Ia em um local isolado. Só tinha nós dois lá naquela trilha. Então, é muito perigoso. Ele tava sem celular. Não tinha nem como ele ligar pra alguém. Então, galera, fica aí o conselho pra vocês. Eu não saio pra fazer trilha sozinho, beleza? Então, deixa o seu like aí. Graças a Deus, ele já tá tudo bem. Já tá se recuperando. Já tá até andando de moto já. Mas foi uma situação muito pesada, galera. Beleza? Vou deixar o Instagram dele aqui. Quem quiser ir lá, deixar uma moral pra ele. Beleza? Vou deixar aqui o Instagram dele aqui. E na descrição do vídeo. Aí vocês, se quiserem ir lá, dá uma moral pro cara. Cara, muito gente boa. Beleza, rapazes? É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.